Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Oi este é o Espertirina vai falar. E hoje vou te dizer qual é a diferença entre vegetarianismo e veganismo. Pois tá. Primeiro o vegetarianismo então. É um regime alimentar baseado no consumo de alimentos de origem vegetal. Define-se como a prática de não comer qualquer tipo de animal, com ou sem uso de laticínios e ovos. O vegetarianismo pode ser adotado por diferentes razões. Uma das principais é o respeito à vida dos animais. Tal motivação ética foi codificada em várias crenças religiosas juntamente com os direitos dos animais. Outras motivações estão relacionadas com a saúde, o meio ambiente, a estética e a economia. Existe uma grande variação de dietas vegetarianas em relação aos produtos que são ou não consumidos. A forma mais popular de vegetarianismo é o ovo-lactovegetarianismo, que excluem todos os tipos de carnes, mas inclui ovos, leite e laticínios. Há também o lactovegetarianismo, que excluem todos os tipos de carne e também o ovo. Mas é consumido o leite e os seus dequevados. Outra forma de dieta vegetariana é o vegetarianismo estrito. Neste, são excluídos todos os produtos de origem animal, como ovos, laticínios e mel. O vegetarianismo estrito é frequentemente confundido com o veganismo. Geralmente o vegano também não utiliza produtos não alimentícios provenientes de animais, como lã, couro, sida e peles. Quando falamos em termos exclusivamente nutricionais, não faz diferença essa classificação. Enquanto o vegetarianismo estrito é apenas um regime alimentar, veganismo é respeito aos direitos animais, o que inclui o vegetarianismo estrito por razões éticas, mas não apenas. O circo com animais, rodeios, produtos testados em animais, e qualquer outra forma de exploração animal é boicotada pelos veganos, o veganarquista. Em 2007, 2% do Reino Unido se declararam como veganos. Tem sido mostrado que pessoas em dietas que incluem comidas de origem animal têm mais probabilidades de terem doenças degenerativas, principalmente doenças cardiovasculares. Donald Watson definiu o veganismo como um estilo de vida que procura excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade com os animais para alimentação, vestuário e qualquer outra finalidade. Então é isso. Depois venho com mais vídeos, contando mais coisas sobre vegetarianismo e veganismo. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. E muita tesão e autogestão.